Que me fio, que me fio, que me fio, que me dão de alisar Aí, o que você vai fazer nesse episódio, hein Ian? Bom, uma coisa que ninguém nunca esperaria no Block Store Eu vou fazer um zoológico Exatamente Mas como assim um zoológico? É simples, só para parar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu percebi que eu fiz uma altura mais baixa do que devia Ah, mas é que eu vou colocar Snake, então dane-se Ah não, não fiz uma altura mais baixa, só coloquei essa linha uma altura mais baixa, então de boa Só aumentar isso daqui, só aumentar isso daqui, só aumentar isso daqui, né? Bom, e aí, e aí, e aí, tem que ser? Bom, agora é só completar com o telhado, bom, agora eu vou ir lá na minha casa, agora eu vou ir lá na minha casa, não, na minha casa não, na minha coleção de mob spawners, pegar o que eu preciso, o que eu preciso é de spawner dois tipos de slake É, é, isso daqui, é, isso daqui, é, isso daqui, eu vou ir lá na minha casa, então vou guardar uns itens aqui, olha essa bosta, ainda tinha madeira desse tipo aqui, ó Oba Snake, isso daqui é de Hydra Striker Tentachron Baby Jaiglis Dragon Bat Skeleton Werewolf Megalodon Meir Jaiglis Meir Jaiglis Ice Elemental Shark Dark Bowser Blah blá blá T-Rex Dark Meir Jaiglis Grandpa Jaiglis Aragog Dark Grandpa Jaiglis Ice Dragon 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 Pera, não é esse daqui? Não é esse daqui? Não, isso daqui é Dark Grandpa Jaiglis Ah, tá aqui ó, Snake Bom, então vamos para lá E esse é um simples tutorial de como fazer um zoológico Agora vamos continuar com o tutorial Vou quebrar essa terra Colocar isso daqui, pegar isso daqui Colocar aqui, vir aqui, pegar vidro e tampar É Aqui ó, os dois tipos de cobra Um é escuro, outro é verde É preto, outro é verde Esse aqui é o do pântano, né Que fica aqui Esse aqui é o do deserto Que fica ali É bem de boas Só tenho medo de um spawnar no lugar do outro Que se isso acontecer É sinal que eles podem spawnar pra fora da jaula Mas eu não sei se eles conseguem spawnar pra fora É bem provável que sim Bom, mas terminamos esse vídeo Com os nossos quatro animais no zoológico Bom galera, foi esse o vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau